E aí Esse treco Eu não sei se eu posso chamar isso aqui de jogo Tá Tem uma tomada E eu posso plugar ela Nisso aqui Mas eu não vou Porque eu vou falar do jogo Esse jogo aqui é meio Eu não vou falar Vocês acompanhem O Machado tá vendo, tá galera, o jogo? Jogo pornográfico Você tá vendo, né, Machado? Tô Aí, ó 1, 2, 3 e... Ah, eu não me responsabilizo Pelo que aparece aqui, tá? Vamos lá Safadeza Plug and play Um dedo Que que é isso? Eu posso pegar um dedo E esse dedo Esse Esse é o maior dedo Abaixa aí Vou fazer ele xixocar Galera, não procurei sentido nesse jogo De novo Ah, acho que é pra passar Tá por cima Será? Será que eu não me choquei direito Com essa bosta? Olha o tamanho do dedo Beleza, eu não procurei por lógica Vai O que é isso? Sumiu Não sei, velho Eu ticutuco Eu ticutuco Levanta ele Puxa, vai ver Não vai Aí, foi Ah, vai Eu ticutuco 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 Vamos correr Vamos correr, vai Vamos pra esse lado Ih, foi embora Nossa Oxe Mano, que jogo bizarro Ué Pluguei Aperte o botão Apertei Levanta Ah, você não vai correr infinitamente, né? Ô, nossa Eu ticutuco Eu ticutuco Eu ticutuco 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 Ei, ei Pra esse lado, queridão Ih, machado Oxe O que você tem a dizer sobre esse jogo? Esse jogo tá meio estranho, mano Não tô entendendo muito bem Muito bem Vamos ver Mano, é sério Tá meio Nossa, já tá aqui, já Tá, pega Tá Vou recusar Ah Nossa, véi Ó o like a bosta Vai sobrar ele aí Dane-se Eu sou o melhor Ué Opa, botãozinho Pulsou aqui, cê viu? Vi Dá pra Olha só Galera, eu sou gênio Pluguei Ah, essa aqui é fácil Ah, vai continuar o carinha correndo Puxa Ei Ué Ele puxou os negócio da... Negócio Ah, não Que que é isso? Ah, acho que eu já sei essa parte Não Ah Credo Credo Meca, mano Ele caga a moeda Credo Galera, eu nunca vi isso daqui Eu só vi que é um negócio bizarro, tá? Então eu resolvi gravar Talvez o Machado tenha assistido alguma coisa Eu não É, eu já Ah, então nem fala aí, Machado O que vai acontecer É, eu assisti pouca coisa Não lembro, não Será que ele pega se eu deixar aqui por um tempinho? Pega, queridão Vamos, pega essa merda Pega Pega Seu lixo Um cocô alto Ué Pega essa merda Deixa eu levar ele pra lá Ele tá seguindo os cocô Pega isso aqui Por que você não pega essa bosta? Pega essa merda Desse cocô Lixo Ah, agora foi É, agora foi pro outro lado Pegue seus cocô Toma 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 essa merda Ah, quer saber? Eu quero que você se Se exploda Toma Aí, galera Galera, ele pegou Vixe E agora? Coloca no botão Nossa Tenta mudar o lado É mesmo Eu mandei Ah, tá Que jogo é esse? Opa Olá Eu posso falar Eu posso falar tchau ou olá O que que eu falo, machado? Fala Olá Hello Hello Você me conhece? Eu conheço você? O que que eu falo? Você me conhece Você me conhece? Eu acho que não Eu acho que sim Eu sei Eu te amo Eu não acho que eu amo você Eu te amo Eu não acho que você me ama Me abrace Eu não tenho certeza Eu sei que você me ama Eu não Ixi Ih, só tem dois Estou triste Estou saindo A manja do inglês Que vaca É Lógico A mulher me deixou sozinha aqui Ah, vai Merda Botão idiota Vai embora Ah, não Pera aí, pera aí Galera Eu sei que é pra mim colocar Vai embora Seu botão ilixoso Mano Ninguém quer você Botão Morre Você É um botão inútil Conectar Ih, aqueles carinha lá Ih Ah Ih Ih Ih, machado Tirei Acabei com a testesa Ih Ih Ele não vai fazer o que eu estou pensando Que ele vai fazer Não Claro que não Nossa Que jogo doentio é esse Nossa, velho Deixa eu vir pra cá, né Ah, não Nossa Achado Todos sabemos o que vai acontecer Não Ah Eita Pelga Mais uma tomada Opa, tomadas perdidas Parece um fuzinho de porco Aquilo ali, ó Ah, vai explodir Ah, tá dando mau contato Oh, louco Deixa eu conectar nessa aqui Essa aqui é mais bonita Ah Eita Pelga O cara se joga ainda Galera, é Não assista isso se você é menor de 18 anos Será que eu tenho que inverter isso aqui? Nossa Nossa Nossa, velho Para de passar isso, velho Calma aí, acho que eu tenho que inverter isso aqui Ó Vai, mano Pronto Pronto Os dedos de Jesus Agora tem uma mão Agora tá normal Ixi O que? Ah, não, velho Eita Pelga Era um pendrive, na verdade Agora acho que Nossa Nossa, velho Isso tá bugando meu cérebro, mano Ah, não Oxe Vamos pegar Nossa Nossa Mano, meu cérebro Plug e play Galera, esse foi o jogo Espero que vocês tenham gostado, tá Se você gostou, não esquece de deixar seu like Se gostou mais, me compartilha Eu vou pular da próxima ponte que eu ver, tá Mas, então é isso aí Só aguarda o próximo vídeo Tenta não virar culto Mas, você tem alguma coisa a dizer? Não Você despede aí, velho Falou Eu fui